Fala galera do canal Mons Gourmet, tudo bem? A receita de hoje é com jaca. Vou ensinar a fazer uma carne de jaca. Quer saber como? Bora cozinhar! Pra começar, vou colocar um pouco de óleo na mão e na faca. Porque a jaca solta um líquido bem gorduroso, bem colante. Isso daqui. Vou passar uma água e já volto. Então com o lado brilhoso para o alimento eu vou colocar a jaca. Depois dela já embrulhada, a gente vai levar ela pro forno por mais ou menos duas horas a 200 graus. Gente, então ficou duas horas no forno. Eu vou estar postando aqui também um outro jeito na panela de pressão que é muito mais prático. Mas eu quis fazer assim pra vocês saberem que também tem como fazer mas eu acho que gasta mais tempo e dinheiro. Mas bora ver o resultado. Pra saber se ela ficou macia, eu vou enfiar a faca. Tá bem macia. Ok. Ok. Agora eu vou descascar, tirar o miolo. e desfiar a carninha. E ó, aproveita, se inscreva no nosso canal. Deixa aquele like, comenta, compartilha. E ó, vai ter receita com o caroço da jaca, hein. Então pra você não perder, ativa o sininho. Então, a gente vai tirar então as sementes e depois vai vir, ó, desfiando. E olha como já parece uma carne. Então, gente, eu vou fazer isso, ó. Isso daqui tudo. Tirando a semente. Desfiando. E depois, aqui na semente, eu vou tirar essa película dela. Aí, essa parte aqui, eu descarto. E essa daqui, ó, vai ter receita ainda. Gente, e olha como rendeu. Não tô usando ela nem toda. Tô usando só metade dela. E olha como fica bem bonitinha a nossa carne. E agora a gente vai dar o sabor pra nossa carne de jaca. Na panela eu vou colocar um pouco de azeite. Ó, vou colocar cebola. Nosso tempero que já tem a receita no canal, tempero caseiro, da vovó. Coisa mais delícia. Vou colocar uma colherzinha de tempero baiano. Cominho. Páprica picante. Gengibre. Vou colocar um pouco de shoyu também. Vou colocar a nossa carne de jaca. Vou colocar um pouco de sal. Vou colocar um pouco de molho de tomate. Vou colocar também tomate e azeitona. E agora pra finalizar eu vou colocar salsinha e cebolinha. E olha como a nossa carne de jaca tá lindíssima. Aqui, gente, é a base pra qualquer coisa. Você pode fazer um estrogonofe assim. Você pode fazer o recheio de salgados. Coxinha, coxinha, empadão. É uma ótima opção pra quem tá querendo evitar ou excluir carne. Chegamos ao fim de mais um vídeo. E olha que essa é a melhor hora, hein? Hora de experimentar. Bem pertinho. Gente, ficou muito bom. Muito bom. Nossa. Ela pega o tempero e fica assim, sensacional. Pra quem tá com restrição alimentar, vai uma ótima dica. E não se esquece de ativar o sininho pra ver as outras receitas que ainda vão vir. Até mais. Tchau.